Assinando a opção que apresenta a afirmação adequada ao fragmento acima. Os discursos políticos, como esse, abordam questões ideológicas relacionadas ao contexto em que estão se desenvolvendo. Bom, vamos tentar entender aqui que acabou ficando um pouco geral. Os discursos políticos, como esse, abordam questões ideológicas relacionadas ao contexto em que essas questões ideológicas estão se desenvolvendo. Cara, ele está falando de algo que está ocorrendo, continuando a discriminação racial. E realmente, alguns discursos políticos, discursos políticos como esses, que ele tem esse tema, abordam questões ideológicas relacionadas a esse contexto. E nesse contexto que ele está vivendo ali, durante aquele discurso político, realmente, essas questões ideológicas ainda estão em desenvolvimento. Essa discriminação ainda está em desenvolvimento. Então, cara, a alternativa A tem a ver. Ele está falando de algo que está ocorrendo efetivamente. Letra B. O fragmento acima... Desculpa, o fragmento apresenta uma tese apoiada em argumentos que citam fatos reais, retirados do cotidiano da população negra dos Estados Unidos. A gente fez uma questão anterior ali, se não me engano foi a questão 1, a questão 2, até falei, olha, tem mais uma questãozinha que vai cobrar isso e tal. Que também tinha falado isso, olha, dentro desse discurso, a primeira frase, tinha até sido colocado isso, né? A primeira frase é uma tese e depois os argumentos defendidos e tal. Isso pode acontecer? Sim. Colocando ali uma tese que é já a opinião do autor sobre isso e depois ele vai corroborando esse ponto de vista colocado, né? Ele vai corroborando ali com os seus argumentos. Tudo bem, isso é possível, né? Mas no texto nós temos a tese, já de antemão ele fala isso, da mesma forma que aconteceu lá naquele texto da questão 1, se eu não me engano, é apenas uma situação. Ele apenas ambienta os seus ouvintes, porque esse é um discurso político, né? Ele leu lá em Washington para os seus ouvintes, já tem uma foto muito famosa nesse discurso e tudo mais. Então, na hora que ele foi ler, ele foi ambientar os seus ouvintes. Eu estou contente de me reunir hoje com vocês nesta que será conhecida como maior demonstração pela liberdade na história de nossa nação. Ele aqui já levantou o seu ponto de vista para poder fazer... Nada. Ele apenas ambientou. Isso não é uma tese, ok? Ele fez ali uma declaração. Apenas isso. Ele ambientou o leitor, ambientou aqui o ouvinte naquele momento, tá? Beleza. Então, não há uma tese aqui. O trecho inicial do discurso de Martin Luther King tem como objetivo de persuasão... Aqui houve um erro de escrita, tá? Teve como objetivo persuadir o adversário político das ideias defendidas. Persuadir o adversário político. Ele não está ali mostrando o adversário político. Ele está mostrando uma situação de discriminação que ocorre hoje em dia. Ele não tem o adversário político. Beleza? Fora. Letra D. Como a maioria dos discursos políticos, esse também se apoia numa linguagem bastante objetiva, como meio mais fácil de convencimento. Bom, acontece aqui o seguinte, né? Como a maioria dos discursos políticos, esse discurso também se apoia numa linguagem bastante objetiva, como meio mais fácil de convencimento. Ele não deixou de ser objetivo. Mas dizer que a maioria dos discursos políticos é de linguagem objetiva, não. Porque é natural, no discurso político, ele vai entrar com a persuasão, correto? Então, o discurso político, normalmente, ele já começa dando rodeios, fazendo alguns rodeios, né? Ele mostra o lado do opositor, depois ele vai falar sobre os seus pontos, depois ele faz algumas observações e tal. Ele tenta convencer. Então, muitas vezes, e até mesmo, se usa de falácia, né? De falácia argumentativa, para provocar ali, de repente, alguma contra-argumentação, né? De algum outro político e tal. Então, o discurso político, nem sempre ele é objetivo. Nem sempre. Porque o tom dele é o tom persuasivo. Então, muitas vezes, o discurso político vai se valer, justamente, de alguns elementos, né? Digamos assim, que não são os central, não marcam a ideia central, mas que eles vão tangenciando, tangenciando, e vão conduzindo a fala. Então, muitas vezes, como a gente observa no discurso colocado, se denominando na questão 2, né? Que não foi nada objetivo o discurso, né? Do presidente, então, que acabava de sair, né? Ele fez um discurso nada objetivo. Então, esse tom, nem sempre, eu não posso dizer que a maioria dos discursos políticos é de tom objetivo, de linguagem objetiva. Tá legal? Beleza. E, para isso, como meio mais fácil de convencimento. Às vezes, o meio mais fácil de convencimento são os elementos que vão ficar nessa tangente, em vez de ser o foco central. Às vezes, o modo de convencimento é a forma macia de falar. Beleza? Que a gente vê muito no discurso político. Letra E. Nesse fragmento, o enunciador está em uma posição... E outra coisa, esse discurso político aqui, ele demonstra uma situação e, ao fim, ele mostra que é uma situação calamitosa, uma situação ruim. Então, ele não quer, simplesmente, convencer ninguém a fazer nada agora, naquele momento. Ele simplesmente demonstrou uma situação. Correto? Então, a intenção de ir mais fácil com o convencimento e tal não seria o caso. Letra E. Nesse fragmento, o enunciador está em uma posição em que ele deve decidir e tomar uma posição em relação a eventos passados. Se não me engano, a gente fez alguma questão falando isso. A gente fez uma questão que falou que quem recebe a informação, o receptor, é que deveria decidir e tomar uma posição em relação aos eventos passados. isso pode acontecer em discursos políticos? Sim, mas aqui não é o caso. O enunciador está em uma posição em que deve decidir e tomar uma posição em relação a eventos passados. Na realidade, é o que está acontecendo agora, mostrando às pessoas que elas devem agir, ok? Mostrando sua responsabilidade de governante. Então, ali ele se mostrou para a gente que a situação é calamitosa, é uma situação em uma condição difícil, mas que não é de evento passado, é a situação atual que é calamitosa. Beleza? Então, nesse caso, a gente sabe que a alternativa A é a melhor resposta. De certa forma, ela é bem geral, ela é um pouco generalista, digamos assim. Os discursos políticos, como esse, abordam questões ideológicas relacionadas ao contexto em que esse contexto, essa situação, ela continua em desenvolvimento. Essa questão ideológica continua, essa discriminação continua.